Apesar de tantos jogos que a gente teve no final de semana, vai ser impossível sair do assunto Allianz Parque. Palmeirense ou Palmeiras? Você que é palmeirense é mais bem-vindo à nossa enquete do que todos os outros, que é o mais interessado. O Palmeiras deveria trocar o gramado do Allianz Parque por outro sintético ou por um gramado natural, já que depois de toda essa confusão também o sintético não sobreviveu a tantos shows, calor e etc. Poluição, como se fosse uma grande novidade na cidade de São Paulo. Deixe seu voto, participe aqui com a gente no nosso chat, deixe seu comentário e sua pergunta. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Renato. Começo por você e pedindo para você votar na enquete e já deixar seu comentário inicial sobre essa confusão tripartite. Então, temos o Palmeiras falando uma coisa, a W Torre falando outra coisa, a Soka Egress falando outra coisa. E na intersecção, o denominador comum é que o Palmeiras vai ter que jogar fora da sua casa. Passou um mês e meio de férias, quase um mês e meio sem jogar, e agora o Palmeiras vai para a Arena Crefisa. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, Luiz Rosa. É, essa história é muito engraçada, é suco do Brasil. O que acontece? Por que veio o gramado artificial? Porque tem vários estados que não conseguem manter em boas condições os seus gramados naturais. Eu acho que qualquer um concorda que o ideal é um belo gramado natural. Isso aí, só quem não gosta de futebol pode pensar diferente. Só que aqui no Brasil, nós temos vários exemplos, e o Maracanã talvez seja o maior deles, que não conseguem manter um gramado natural em boas condições. Não conseguem. É, porque tem sombra, depois que botou a cobertura, tem uma parte do gramado que não recebe sol, aí compra a máquina para botar sol lá, mas não adianta, porque com dois, quatro, três jogos seguidos, a grama se solta. Enfim, é um drama. Então, eu, por exemplo, eu era entusiasta da grama artificial do Allianz Parque, porque me parecia um tapete e uma coisa que, embora o risco de contusão aumenta, isso aí também é altamente discutível, mas enfim. Sim, mas pelo menos era um lugar onde o futebol rolava. O Flamengo do Jorge Jesus, os melhores Flamengos de 2019 para cá, sempre jogaram muito bem no Allianz. Por quê? Porque o gramado era regular, e com isso o time do Flamengo, que é toque de bola, sempre se deu muito bem lá. Aí vai e acontece o suco do Brasil, a jabuticaba. Nós conseguimos estragar o gramado artificial também. Por quê? Por falta de conservação, por não tratar direito como deviam tratar. Então, não adianta, é uma siluca sem solução. Claro que o gramado natural é o ideal, mas tem gente, e no Brasil tem muito, que não consegue tratar do gramado natural como deveria. Nós não somos uma Inglaterra. Nós não temos gramados lindos, como tem lá em todos os lugares. Então, o artificial, em determinadas situações, passou a ser uma alternativa. Mas o Palmeiras e a W Torre conseguiram protagonizar essa jabuticaba brasileira. Um gramado artificial ruim, maltratado, devastado. Aí, gente, fica muito complicado defender qualquer coisa. Porque o problema maior não está no gramado, se é artificial ou natural, mas sim na nossa incapacidade de cuidar dos gramados, sejam eles de que tipo for. Oi, Cazão. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo aqui rapidamente, porque o Allianz Parque completou, no final do ano, nove anos. Nove anos deste casamento, vou usar essa palavra de uma forma que espero que todos entendam, entre a W Torre e o Palmeiras, dado como um contrato à época, do melhor contrato de parceria para a construção do estádio. Exatamente há quatro anos, e por acaso o meu Facebook me lembrou disso esses dias, quatro anos atrás, no dia 27 de janeiro, eu tive acesso pela primeira vez à construção, à obra de colocar o gramado sintético. O gramado sintético no Allianz Parque não é de nascença, é de quatro anos atrás. Então, eu estive lá com o representante da Soccer Grass, tiramos fotos, e ele foi lá no meu outro CNPJ dar uma entrevista sobre quanto tempo aquilo dararia, que super moderno que era, que aquilo ia facilitar para a W Torre e para o Palmeiras a questão dos shows. Lembrando que o Palmeiras tinha dois problemas com o seu gramado natural, os shows, é verdade, mas também uma faixa de sombra que ficou no estádio e que tinha que sempre ter uma animação artificial para aquele pedaço do Gol Norte sempre estar tão verde contra os demais. A questão é que, nesse caso, não é só a W Torre e o Palmeiras, existe uma fornecedora da grama, porque nem a W Torre vende grama, nem o Palmeiras tem lojinha de grama, a Soccer Grass que colocou este composto há quatro anos e certificou que aquilo teria validade de dez. Todo ano, anualmente, é feito uma vistoria, tanto da Soccer Grass quanto da FIFA, para sair lá o selo. Aqui pode ter jogo de futebol. Em maio do ano passado, foi dado mais um selo. Então, em maio do ano passado, foi considerado pela FIFA e pelo Soccer Grass, pelos observadores, que o gramado estava em condições normais. A gente está ouvindo essa conversa de deterioração do lugar há algum tempo e com mais ênfase desde que o Abel reclamou. Até o Abel reclamar, Cazão, parecia uma coisa clubista. Ah, só reclama porque o Palmeiras só ganha. Só reclama quem não é palmeirense. E agora... Perdeu, perdeu, reclama. Então, o lance é assim. Depois que o Abel reclamou, agora virou um assunto de todo mundo que gosta de futebol. Então, vamos por partes. Mas eu, como ex-jogador e com o joelho desastroso, eu jamais gostaria de jogar num campo artificial. Jamais. Quem já tem... Agora vão acontecer vários jogadores, por exemplo, o Dudu está voltando de ligamento cruzado, depois de um ano, e vai voltar a jogar no grama sintético. Aí, para ele, não vai ser uma coisa tranquila, porque o gramado prende muito. Você se acostuma, mas ele prende muito mais do que a grama natural. Muito mais do que a grama natural. Então, esse é um ponto. Eu, como ex-jogador, se eu fosse se eu jogasse hoje, e você me perguntasse, você prefere qual gramado? Eu sempre vou preferir o natural. Mas é um natural legal. Também não adianta um natural cheio de barro, esburacado, que vai dar a mesma contusão. A mesma contusão pode acontecer em qualquer estádio, em qualquer gramado. Uma parte. A segunda. Você falou que a FIFA garante, a empresa que fornece a grama artificial, era de 10 anos, garanto 10 anos. Claro, eles garantem 10 anos, mas se fosse só jogo de futebol. Não dá para garantir 10 anos, com toda hora tendo um show em cima da negócio. Não há grama sintética. A natural, então, é o seguinte, são dois shows, acabou o campo. Se chover, então, que nem foi o gramado do Grêmio, o grado do Grêmio foi o seguinte, teve o show do Roger Waters, depois caiu o temporal de dois dias, e o Corinthians foi jogar lá, todo mundo se lembra que o lado que teve o palco estava um pasto. Só tinha grama legal, o campo estava direitinho, do outro lado, do lado de cá estava um pasto. Então, com shows, não tem grama natural que vai resistir. Não tem clube, não tem nenhuma estrutura que vá conseguir manter um gramado natural com shows em cima dele. Não tem. Não tem. Nenhum. Não é Maracanã, não é Arena do Grêmio, qualquer campo não consegue se sustentar, campo natural, né? Se sustentar em cima de shows toda hora. Ok, essa é a segunda parte. A terceira parte. Está provado que um grama, um estádio, um campo com grama artificial, também não resiste a uma sequência de show. Não resiste. Porque não foram os jogos do Palmeiras que destruíram a grama artificial. É o peso de um palco, é o peso de pessoas, né? Pô, 30 mil, 20 mil ali embaixo. Eu fui no show do... Tanto o Roger Walters como o Paul McCartney, tinha 60 mil pessoas lá. Claro, pegando tudo. Lá no gramado, além do peso do palco, você coloca ali umas 20 mil pessoas ali embaixo. E o resto se divide pelo anel todo. Então, não há gramado que vai resistir. Nem o sintético, nem o artificial vai resistir. O Palmeiras tem que decidir. Assim, gasta muito menos, o clube gasta muito menos na manutenção de uma grama artificial do que de uma grama natural. A grama natural, todo dia tem que ter trabalho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Chove, vira pasto, põe um palco em cima, destrói, tem que ir lá arrumar, tal, não sei o quê. Isso aí dá um trampo do cacete. O artificial, ele é mais tranquilo pra fazer a manutenção. Mas não dá mais, tá claro, pra fazer uma sequência de shows em cima dele. O gramado tá ruim e o Abel, eu quero deixar claro, eu escrevi que o Abel foi o primeiro cara a reclamar, a pedir que o gramado fosse trocado. Em dezembro e em janeiro nas entrevistas. Eu escrevi isso hoje. E muita gente falou assim, não, mas foram jogadores de São Paulo, foi São Paulo, foi aquele. Esses caras reclamaram com razão que os jogadores foram machucados, mas eles não pediam troca da grama artificial. Era a troca do gramado, colocar a grama natural. Ninguém reclamou que tinha que trocar a grama artificial. Esses clubes não gostam de jogar a grama artificial. Eles querem que troque pra grama natural. Isso é real. Agora, o Abel, internamente, foi o primeiro cara, obviamente tinha que ser ele mesmo, com a moral que ele tem, de reclamar que a grama artificial tava ruim e tinha que ter trocado. dezembro e janeiro. Não deram atenção pra ele. Não deram atenção pra ele. Ninguém deu atenção pra ele. Teve muitas pessoas na imprensa que falaram que essa essa fala dele seria uma justificativa porque ele ia aceitar a oferta do Qatar, milionária. Ele não aceitou. Talvez a própria direção do Palmeiras ou da W Torre ou da empresa que fornece a grama artificial talvez tenham pensado a mesma coisa. O cara tá reclamando à toa, tá querendo ir embora, o gramado é bom, não acontece nada e tal. E agora nós estamos vendo o que tá acontecendo. Bruno Rodrigues rompeu o ligamento cruzado no meio da semana lá. E ontem foi o Juliano que teve possivelmente o estiramento na panturrilha lá. Em poucos minutos. Aí você fala, pô, mas ele podia ter estiramento na panturrilha em qualquer lugar. Exatamente. Ele podia ter estiramento na panturrilha em qualquer lugar. Tanto que ele não saiu jogando que ele tava com dores musculares. Mas quando o cara entra com a panturrilha já um pouco contraída num gramado artificial que é mais duro, mais duro, numa arrancada, quando ele bate o pé no chão, não é tão fofo como uma grama natural. Então, realmente, eu acho que o campo de ontem, o campo, né, do jeito que ele está, teve influência na contusão do Juliano, na contusão do Bruno Rodrigues. Mas eu quero deixar bem claro que a maioria das contusões de ligamento cruzados, né, no Brasil, se você pegar um ano, elas não são no campo do Palmeiras, nem no campo do Botafogo, nem no campo do Cuiabá, até que vai lá isso. Cuiabá, até que vai lá isso. Não são, porque ligamento cruzado ele pode romper em qualquer lugar. No artificial, se você tiver já com um probleminha já um pouco agravado, um pouco mais grave, sem saber o que está acontecendo, você pode romper mesmo. Mas ligamento cruzado você rompe em qualquer lugar. Agora, o campo do Palmeiras, do jeito que está, é um risco à integridade física do jogador de futebol. e a primeira coisa que tem que se preocupar quando você vai fazer um gramado, seja ele natural ou artificial, é com a integridade física do jogador que vai subir naquele campo, vai correr 90, sei lá quantos minutos, e não pode correr risco de se machucar por causa do gramado. Ele pode se machucar de todo jeito, menos por causa do gramado. Só uma coisinha, Casão Marília, só para fazer uma lembrancinha. O Bruno Henrique estrupiou o joelho dele num buraco no Maracanã. ao pisar num buraco no Maracanã. É o que eu digo. Grama natural, mas com buraco. Aí não adianta, gente. Esse é o problema. Não adianta. A questão, agora a gente, vou chamar o Rosa para a conversa, eu passei boa parte do meu dia hoje tentando decifrar o que é o composto termosplástico, se dá para trocar só o composto, se tem que tirar o sufim da grama, quanto média a placa, quantos metros cúbicos, quanto tempo vai durar essa obra. Existe já uma predisposição ruim, uma relação ruim entre a W Torre e o Palmeiras por uma questão que está na arbitragem, é um assunto árido, mas tem a ver com os repasses de dinheiros de shows que a W Torre não fez ao Palmeiras e o Palmeiras reclama na justiça e esse é um assunto que está correndo lá. O Casão teve com a Leila, eu tive com a Leila, ela tem reclamado da manutenção em geral do estádio. no dia da entrevista que eu fui, ela chamou o estádio de Coliseu por conta da má manutenção do estádio. O Abel de fato reclamou do gramado em novembro do ano passado e colocou a culpa na Taylor Swift, falando que tinha muita miçanguinha, pulseirinha das meninas que tinham ficado ali e estava atrapalhando. A verdade é que o Abel sempre reclamou, dessa vez, mais uma vez, né, Rosa, ele falou que quando ele chegou o gramado estava bom e que ele não tem a ver como a nossa enquete está perguntando se é outro gramado sintético ou outro gramado natural, mas que aquele gramado estava bom. Mas a gente precisa lembrar que quando ele chegou, ele chegou meio à pandemia, não tinha show na pandemia. Ele chegou num ano que a gente ficou cinco meses sem ter futebol, não é só sem ter estádio cheio. Ele chegou em novembro e a gente ficou cinco meses com os, infelizmente, com os estádios fechados por conta dos hospitais lotados. Então, aquela grama artificial, aquilo lá é uma bolha. O Palmeiras tinha dois anos de, tinha menos de dois anos de gramado artificial valendo, veio a pandemia e chegou o Abel na pandemia. Então, aquele é um cenário também muito difícil de ser reproduzido, mesmo que não tivesse mais shows, que só tivesse futebol, porque aquele calendário foi um calendário atípico. A verdade é que hoje, a situação de hoje é a seguinte, Rosa, pelo menos é a minha apuração, vamos ver se bate com a sua. Só que a Grass e W Torre empreendimento chegaram à conclusão pelo estudo e pela análise que foi feita hoje de manhã que é necessário trocar o composto. E essa é uma operação que não vai trocar a parte verde do artificial. Então, a grama ficaria e esse composto, que é o que a gente tem visto no solado das chuteiras e que meio que viraram chiclete, que seria o problema. Diz a W Torre que não é problema dela, diz a Sóquer Grass que é problema da W Torre. Por que a W Torre diz que não é problema dela? Aí ela abraça o Palmeiras, ela fala, ué, a Sóquer Grass abraça o Palmeiras, desculpa. Ela vira para a W Torre e fala assim, olha, eu instalei o mesmo gramado no CT do Palmeiras. tem dois campos do CT do Palmeiras artificiais do mesmo jeito que era o Allianz Parque zero quilômetro. E lá, o sol, a poluição, a chuva, os treinos, que também são bastante repetitivos, não estragaram o gramado. Então, W Torre, você que não soube cuidar. Então, apesar de eles estarem chegando à conclusão de que é necessário trocar, ainda há uma questão. E eu também tenho uma informação de que o Palmeiras não quer que troque só o composto, que acha que isso não vai ser suficiente. Queria que você contasse aí com os bastidores quentes da apuração que você tem, Rosa. Marília, bate 100% com o que você está falando. Só que eu acrescentaria isso à questão da, voltando atrás do cenário que você disse, como era durante a pandemia, a W Torre, ela tem um investimento muito grande no estádio e ela está querendo recuperar esse investimento o mais rápido possível. Por isso, a demanda muito de shows não é só shows, tem eventos onde ela cede, por exemplo, se nós quisermos ir lá fazer um jogo do wall contra wall, nós podemos fazer esse jogo, serão bem-vindos desde que pagamos aquilo que é necessário. Você viu que naquele caso que o wall noticiou esse final de semana, era um jogo de confraternização, que aí mostrou, nós estamos mostrando para a nossa audiência como é esse composto que está sendo tão falado e virou famoso, está na boca de todo mundo esse composto que parece um chiclete, uma massa, o que seja, e o Palmeiras sim quer e vai brigar para que seja feita a troca total do gramado. Só que a gente sabe que isso não será feito, e aí vai ser aquele embrole todo. A palavra que eu ouvi hoje, Marília, é que vai ser feito uma gambiarra para amenizar os danos desse chiclete, dessa massa aí, parece um, essa argila que parece que sai da, que fica na chuteira dos jogadores. Infelizmente, o problema vai persistir porque, como a gente já falou aqui, os shows não vão diminuir, a carga de jogos também não vai diminuir, enfim, o que tem que ser feito, todo mundo sabe, ou para o estádio e deixa, faz a manutenção, que também, só que não vai parar os jogos, que não vai parar os shows, porque é um ciclo, tem muitos contratos já em vigor, não serão cobrados, não serão cancelados os contratos, e vão ficar sabendo quais serão as cenas dos próximos capítulos, Marília, você viu o que você pontuou bem, um está jogando, está virando também, eu ouvi muita coisa, um jogo de empurrar, a culpa é da Soccer Grass, a culpa é da W Torre, a culpa é do Palmeiras, e também tem uma outra questão que envolve essa coisa do arbitral, é uma suspeita, é uma coisa prática nos bastidores falando, a manutenção, do gramado, por parte da W Torre também, e a manutenção da Soccer Grass, e também outros lugares no estádio, como Camarotes, como as cadeiras e vestiários, enfim, como o Renato perguntou da outra vez, por que que é isso, por que que pode virar um coliseu, é exatamente por causa disso, estão aflorando outras coisas, a Leila falou da questão do coliseu, e agora está chegando ao gramado, então está sendo escancarado o fato de que a empresa, enquanto dona do estádio, ela não está fazendo a coisa, a coisa que tem que ser feita, mas não será trocado o gramado, que chegou ao Palmeiras, as vezes o que você está falando, vão se, a palavra é, repito, vai ser feita uma gambiarra para ver se aguenta os contratos que existem, e também o Palmeiras consiga jogar o máximo de jogos possível, que a gente sabe que dependendo do show, o Palmeiras não vai jogar no seu estádio. E aí, Marília, tem uma brincadeira interessante, aí jogando para vocês, que aí fica falando assim, ah, e isso eu falo, eu tenho, a Marília também tem, conversou várias vezes com a Leila, o Cazão já conversou, o Renato ouve muito, falando assim, ah, a Leila está querendo isso para jogar na Arena Barueri, que é o estádio dela, a Arena, o pessoal brinca agora, a Arena Crefisa, gente, ela não tem culpa nisso disso, ela está brigando sim, muito, para que o Palmeiras tenha um gramado, e não só o gramado, mas o estádio em condições de que o time não saia de lá, o time, é a casa do Palmeiras, eu achei vergonhoso a gente falar assim, o próprio time, nunca antes na história do mundo do futebol, o próprio time pede para interditar o seu próprio estádio, isso é uma coisa vexatória para o futebol brasileiro, a gente chegar no ponto de que o próprio time fala, gente, não dá para a gente jogar no nosso próprio estádio, porque a empresa não faz a manutenção, a outra fala que não dá garantias, porque ela não tem como dar garantias, isso que o Casagrande falou, para que jogos, e mais jogos, e mais jogos, e mais shows aconteçam, é impossível, só que não vejo solução, o que eu ouvi, não vejo solução a curto prazo, pode ser feito ali uma gambiar, repito pela terceira vez, mas não vai ter um gramado em condições perfeitas para a prática do futebol. Posso falar uma coisa? Eu queria pedir desculpas, pode ser, eu só pedi uma desculpa, eu tomei bronca do chefe aqui, não, só no comecinho da nossa live, me desculpem, quem estava com a gente desde o começo, a gente teve um probleminha de áudio, peço desculpas a todos, agora eu imagino que esteja normalizado, né André, pronto, já avisei, desculpas pedidas, Casão, vou passar para você com essa finalzinho do Rosa, e depois já vai para o Renato. Aí temos de novo, então, de uma forma indireta, um novo, entre aspas, conflito de interesses, o Palmeiras, sim, vai jogar na Arena Barueri, enquanto essa questão não seja resolvida. Então, primeiro assim, gambiarra, gambiarra não dá, né gente? Quem está falando, quem está falando em gambiarra não vai pôr a chuteira e vai entrar no gramado com risco de romper ligamento cruzado e tudo mais para jogar futebol. Isso me deixa irritado de uma tal maneira quando eu vejo dirigentes falando coisas que eles não têm a mínima, mínimo conhecimento de causa na integridade física do jogador. Pô, esquece, esquece. Vai ter um campo de futebol? Começa pela integridade do jogador. Porque se o jogador tiver riscos de contusão, não vai ter futebol legal, vai ter contusão e não são essas pessoas que vão se machucar, vão ser os jogadores, primeiro. A outra coisa, assim, gente, de novembro para frente é a estação de shows. eu fui em todos os shows no Allianz Parque nesse final de temporada do 2023. Teve Monsters, teve Paul McCartney, teve Roger Walters, teve vários shows ali. Seguidos, seguidos. O Palmeiras jogou fora um pouco porque tinha um jogo, um show atrás do outro, sexta, depois na outra semana, na outra semana. E o estádio, seja a grama qualquer que seja, não sustenta, não sustenta. Eu vou junto com o Rosa, porque, assim, qual é a responsabilidade da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, nessa situação da grama artificial que não fez manutenção ou que está destruída, que o Abel avisou que estava ruim? Qual é a responsabilidade dela? Sabe? A responsabilidade dela é cobrar de quem colocou a grama e de quem faz show. A minha visão de fora, eu não sei como são os contratos, eu não sei como é o acordo, eu não sei nada. Mas, da minha visão de fora, quem faz show seguidamente no campo tem que cuidar mais da manutenção da grama artificial ou a grama natural, qualquer que for a grama. Eu acho que quem usa de uma outra maneira tem que ser responsável pela manutenção pós o evento que faz. porque o Palmeiras tem que ser responsável pelo gramado quando joga. Joga, o papo dele é futebol, o negócio do Palmeiras é futebol, joga jogos ali, o Palmeiras é responsável de ter a manutenção daquela grama porque ele joga em cima da grama. A empresa que cedeu a grama também tem a mesma responsabilidade do Palmeiras, sabe? Na manutenção para sempre ter condições de ter um jogo sem risco para jogador e que dê para fazer um futebol legal. Agora, quem faz o show tem que se responsabilizar pós-show. Ou estou errado? Cara, se eu alugo um carro numa locadora, quem é responsável pelo carro? Sou eu. Se eu vou bater, eu vou ter que pagar. Então é isso. A WTOK faz shows um atrás do outro porque ela tem o direito de fazer, está no contrato, ela faz o que ela quiser. Mas a partir que ela faz um show, a responsabilidade da grama artificial é dela. Essa é a minha visão. Marília, está muda. Está sem áudio. Está muda. Tirei o meu aqui por causa das crianças. A nossa enquete, volte na nossa enquete, deixa seu like aqui para a gente. dando que 70% preferem que o novo gramado seja trocado por natural. Isso não vai acontecer. Essa é só uma aferição do que o torcedor gostaria de ver no Alias Parque. Mas a gente está nessa questão agora, Renato. Então, depois de ah, é presidente, ah, é presidente e patrocinadora, ah, é presidente e patrocinadora, credora, conselheira, candidata à reeleição, agora ela é dona do avião e agora, eventualmente, ela vai ter que abrir as portas do seu estado que ela acabou de arrendar para que o Palmeiras possa mandar seus jogos aqui na região metropolitana de São Paulo. É, isso não é legal, não. Eu não gosto desse... É indiscutível o conflito de interesse. É indiscutível o conflito de interesse. O avião é dela, o Palmeiras usa. O Acrefiz é dela, patrocina o Palmeiras de onde ela é presidente. Ela assume a gestão da Arena Barueri. Eu já li hoje que a Arena Barueri ia botar também grama artificial e que só deu uma meia-trada porque o Palmeiras... Está no contrato. Está no contrato mudar para para... Pois é, para a grama artificial. Para a grama artificial. Ia começar. Deu uma meia-trava para o Palmeiras poder jogar lá enquanto houver esse embrólio aqui do Coisa. Eu acho complicado. Eu acho que a Leila está em muitos lugares ao mesmo tempo de todos eles se interligando. Eu estou muito curioso, Marília. Eu acho que o maior momento dessa... da gente ver o que acontece com esse conflito de interesse é na hora da troca do patrocínio. Ela disse que vai fazer uma licitação. Eu quero ver se vai chegar alguma empresa lá e vai dizer olha, eu pago mais do que o Palmeiras, do que a Crepisa e a PAN. E aí eu quero ver como vai ser a posição, a postura da Leila. Ou se ela vai apelar para aquela história não, é. Mas essa empresa não é confiável. Enfim, eu acho que ela está... É um polvo com muitos braços. Todos eles em torno da mesma coisa que é o Palmeiras. Não acho bom, não. Sinceramente, não acho bom. Acho até ela de uma maneira geral uma dirigente competente, o ciclo dela é super vitorioso, como o ciclo do Landim também é, e eu também faço milhares de críticas ao Landim e à diretoria dele. Mas eu não gosto dessa história, não. eu não entendi, quer dizer, essa história dela arrendar a Barueri. Para quê? Para o Palmeiras usar, só pode ser. Só que a empresa dela é que assume, não é o Palmeiras. O Palmeiras alugou agora a gestão da Arena Barueri. Eu preferia do que uma empresa da Leila que é responsável por isso. Eu não gosto dessa multiplicidade de interesses, todos eles girando em torno de uma pessoa só.